Rodrigo Pivetinha Lembra daquele garoto, que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio, com sanduíche avançado Lembra daquele rapaz, que você nem dava bom Escrevia eu te amo, na sede da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Que deixava flores brilhar no portão Sempre viram assinados de um cartão Romântico, anônimo Romântico, anônimo Lembra daquele garoto, que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio, com sanduíche avançado Que você nem dava bola, escrevia eu te amo Na sede da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Que deixava flores brilhar no portão Sempre viram assinados de um cartão Romântico, anônimo Arrasa pra aqui Olha o Marguer de Boa, assim, a história Anônimo O meu irmão maior dos amores Eu vi o mundo então perder as cores Tanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era